Acompanhe a Agenda da Semana na Câmara Municipal do Recife. Na segunda-feira, às 1h30 da tarde, tem reunião da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, presidida pela vereadora Michele Collins. Às 3h da tarde, reunião plenária. Na terça-feira, às 3h da tarde, tem reunião plenária. Na quarta-feira, às 2h da tarde, tem reunião da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, presidida pela vereadora Ana Lúcia. Às 3h, reunião plenária. Em seguida, se reúne a Comissão de Segurança Cidadã, presidida pelo vereador Almir Fernando. Às 6h da tarde, o vereador Aerto Luna promove reunião solene para a entrega do título de Cidadão do Recife ao publicitário Marcelo José Pitanga de Macedo. Na quinta-feira, às 9h da manhã, o vereador Jaime Asfora realiza audiência pública sobre sistemas de compartilhamento de bicicletas e patinetes elétricos em vias e logradouros públicos do Recife. No mesmo horário, tem reunião da Comissão Especial de Revisão do Plano Diretor, presidida pelo vereador Rodrigo Coutinho. Às 2h da tarde, o vereador Hélio Guabiraba promove reunião pública com o tema Quantos autistas há no Brasil e a importância desses dados para o Recife. Às 3h, o vereador Antônio Luiz Neto promove reunião solene para a entrega da Medalha do Mérito José Mariano ao advogado Leonardo Ascioli da Silva. Às 6h da tarde, o vereador Eduardo Marques promove reunião solene para homenagear o Dia Municipal da Imigração Chinesa. Na sexta-feira, às 10h da manhã, o vereador Alcides Teixeira Neto promove reunião solene para a entrega do título de cidadão do Recife ao produtor cultural e empresário Paulo Brás. Acompanhe tudo no nosso site e em nossas redes sociais. Éden Pereira e a Agenda da Semana na Câmara Municipal do Recife. Acompanhe tudo no nosso site e em nossas redes sociais.